O Dadi Assuto, uma florista conhecida em São Paulo há mais de 15 anos, regou uma boa ideia que floresceu e colore a vida de muita gente. Ela criou o projeto Flor Gentil. Arranjos feitos para casamentos são reciclados e usados em outros eventos. As flores estão em ótimo estado, são montadas em arranjos menores, enfeitam o dia de pessoas carentes, idosos e quem mais quiser perfumar um pouquinho o cotidiano. Quando você dá uma flor para alguém, você leva a vida. Por acreditar nisso, Helena Lunardelli se tornou florista e nunca se conformou com o desperdício de plantas após festas e casamentos. Fez brotar em 2010 o projeto Flor Gentil. Tudo começa quando os eventos acabam. Arranjos imensos, perfeitos, que iam para o lixo, são reconstruídos por ela e outras voluntárias. Com ferramentas e cuidado, orquídeas, rosas e tulipas viram matéria-prima para obras de arte. Mais de 44 mil buquês já foram doados. Enfeitam casamentos de quem não pode pagar pela decoração, também vão para asilos e instituições beneficentes. Não é preciso ser florista nem botânico. Para botar as mãos nas flores, a única qualificação exigida é boa vontade. Do trabalho delicado feito aqui por pouco, surgem não só arranjos, mas também dias melhores para muita gente. Que o diga Cecília. Dois anos atrás, ela deixou o trabalho no mercado financeiro, sem saber o que fazer da vida. Até que desabrochou a ideia de ser voluntária. Mudar a vida de outras pessoas, né? Muda a vida da gente também. O projeto ainda abre as pétalas para ensinar a arte de ser florista. Ela aprende todos os cuidados básicos, né? Que a gente tem com a flor, as técnicas e tudo mais. E o que é muito bom para a gente é que a gente já tem o gancho de todas as empresas e profissionais que estão junto com a gente e que dão as flores para o Instituto Existir. E a gente já lança essa pessoa no mercado. Da união de todos, saem daqui centenas de buquês coloridos, prontinhos e perfumados toda semana. Beleza reciclada que é distribuída a idosas desta casa de repouso. E é quase automático. Uma flor, um gesto, um sorriso de agradecimento. Ah, é a maior alegria. É a coisa mais linda do mundo. Eu fico imensamente contente, alegre. É festivo, né? Nada se compara realmente ao carinho presente, né? A gente está ali. Obrigado.